Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o izê no final. Então, a primeira notícia é sair o trailer de Moana 2. E, pra quem não sabe, esse filme do Moana que vai sair no final do ano tá programado, por enquanto, pro dia 27 de novembro. E aí, aqui no Brasil, chega em janeiro, provavelmente. Ele era pra ser uma série do Disney+, de alguns episódios ali. Assim como saiu a série do Monstros S.A., acho que há umas duas semanas atrás, mais ou menos. Moana também era pra ser uma série dessa forma. Só que aí, né, Bob Iger viu lá e falou Moana, Moana em série, direto no Disney+, esse negócio tá falindo, certeza! E aí ele falou, não, não, picota esse negócio aí, vamos lançar como filme no final do ano. Porque a Disney tá carecendo, assim, de alguma coisa boa, né? Mas, alguma coisa boa, não, né? Digamos, alguma coisa que faça sucesso. Porque Moana é um dos grandes sucessos, assim como o primeiro filme dos últimos anos da Disney. E acredito que foi um dos últimos grandes, repito, de primeiro filme, né? Porque os outros filmes que acabaram sendo lançados depois, não tiveram muito sucesso, foram continuações, né? Tipo Frozen 2, tudo mais. Então, eu acredito que esse filme aí faça bastante sucesso. Mas, quando a gente pensa de, ah, era uma série, picota aí, picota, 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 e joga como filme... Vamos ver se esse roteiro vai funcionar. Eu vi que já tem um monte de gente reclamando do trailer, falando que esse filme aí vai ser uma bosta. Mas, né, a gente pode só relembrar uma coisinha muito básica, assim, sabe? Muito, muito básica pra qualquer filme que é Disneyland e tudo mais. O filme pode ser uma bosta, mas ele não tá pensando em pra ser pra você. Então, você, adulto, vai reclamar. A criança vai adorar ver a Moana no cinema. E foi... não foi anunciado, né? Na verdade, divulgar a foto da primeira imagem da série do Snoop, que vai sair pela Apple TV. Infelizmente, vai sair pela Apple TV, né? Porque Snoop é gigante. Acho que até no Brasil, o Charlie Brown vive voltando. Pelo menos, eu vejo muita coisa vendendo ainda do Snoop aqui. E essa série já tá até com data de estreia, pro dia 14 de junho. Então, a gente já pode esperar aí alguma coisinha bem gostosinha pra assistir. Mas, aí, voltando, infelizmente, na Apple TV, porque ninguém tem Apple TV, né? No Brasil, as pessoas que assinam a Apple TV, por favor, se pronunciem aí embaixo. Porque, acredito que vocês são minoria de assinantes de streaming no mundo, né? Bem, no mundo, eu tenho quase certeza. Agora, do Brasil, mais certeza ainda. O nome da série vai se chamar Snoop, vai acampar. E esse final de semana, gente, estreou aquele documentário que eu comentei no vídeo sobre a companhia do Jim Henson, que eles estavam produzindo um documentário sobre a vida dele. E ele foi lançado direto no Disney+. Eu, assim, né? Imaginei e não imaginei que sairia no Disney+, porque a companhia do Jim Henson foi vendida, né? Como eu falei naquele vídeo, muitos anos atrás, pra Disney. Então, a propriedade intelectual quase inteira, né? Quem tem muito registro é a própria Disney. O nome do documentário ficou como The Idea Man. Eles tinham anunciado antes, na verdade, como um nome provisório, como The Muppet Man. E, gente, assim, que documentário. Eu gostei bastante, porque eles sempre foram muito a companhia de Jim Henson, né? A gente sabia que era o casal que fundou, tudo mais. A gente sabia que os filhos trabalharam, né? A gente, você acaba vazando. Não vazando, né? As informações estão lá. Essas coisas aparecem sempre. Mas eles focaram muito no que não era mostrado pro público, né? Os problemas de relacionamento deles, como eles eram juntos, os filhos, como se relacionavam com eles. A relação do Jim Henson com a equipe que trabalhava com ele, que era uma relação muito boa. Não tô aqui falando, nossa, a relação deles, assim, é uma coisa péssima. O cara era um boy lixo. Mais ou menos com a esposa. Mas até aí, né? Homem branco americano. Generalizando do nada, né? Mas, assim, eu achei muito interessante. E do jeito que eles mostraram as relações dele, explica muito do que que ele fez nos trabalhos dele, dentro dos projetos da companhia e nas produções. Eu só acho uma pena que a Disney meio que usa essa propriedade intelectual muito meio de canto, assim. Eles não dão um destaque que eu acho que esses personagens poderiam ter. Tá. Eles não dão destaque, mas eu sei que se isso daí tivesse aparecendo a cada duas semanas alguma coisa dos Muppets, todo mundo ia enjoar. Porém, assim, até sai de uma vez por ano aí alguma coisa dos Muppets e tudo mais. Então, podiam fazer mais coisas, né? Eles têm personagens muito bons. O Kermit, a Miss Pig. Todos eles são muito bem formulados ali. Eles têm as outras, né, propriedades intelectuais, que era o da companhia, que é a The Dark Crystal, que a Netflix chegou a fazer uma série, continuação, não, uma série, prequel do filme. A própria, eu acredito que seja pela Disney, né, que tá essa formulação aí desde 2016 do filme, da continuação do filme Labirinto, que era com o David Bowie e com a Jennifer Connelly. Eu acho que eles têm produtos muito bons, que eu acho que podiam ser aproveitados de uma melhor forma, né? Não só jogado lá e, de vez em quando, só fazendo uma coisinha pequenininha ou outra. E Mariah Carey anunciou que vai fazer um... shows fora, né, do Rock in Rio, que ela já vai vir pra tocar no palco, que não é o principal, que deram a desculpa, que tudo é principal esse ano no Rock in Rio. Ela vai vir pra São Paulo no dia 20 de setembro fazer um show no Allianz Parque. E, assim, a Mariah Carey já veio fazer show até em Barretos. Mas em São Paulo, em um show, em estádio, não for a primeira vez em muito tempo que ela não veio fazer show grande aqui. E eu tinha comentado que o Bruno Mars ia abrir as porteiras aí e tá abrindo. Vamos ver se isso daí vai se consolidar. E, além dela anunciar também, temos uma turnê de despedida da Cindy Lauper, que no ano passado ela lançou um documentário sobre a carreira dela, que chegou só agora aqui no Brasil, né? Disponibilizaram... só agora não, né? Ela já tá desde o ano passado no caminhão. Esse ano ela chegou oficialmente, cobrando riots na Paramount Plus, disponível pra assistir. E ela anunciou uma turnê de despedida, que é a Girls Just Wanna Have Fun Farrell Tour. Um nome gigante, né? Eu ia comparar com a Madonna, que fez só a Celebration, mas as duas foram comparadas a vida inteira, deixa pra lá. E a turnê vai começar em outubro. Por enquanto tem data só na América do Norte. Não tem datas anunciadas... pra outros lugares ou pra Europa. Ela vem também no segundo semestre fazer show no Rock in Rio. Então acredita-se que ela vai fazer shows em outras regiões do Brasil, ou pelo menos em São Paulo. Primeiro por ser uma turnê de despedida, né? Em vista também que a outra vez que ela veio aqui no Brasil, ela chegou a fazer show em diversas cidades do Brasil, não só no eixo Rio-São Paulo. Ela foi pra Recife, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte. Então eu acho que ela é capaz que venha pro Brasil fazer esse show aí do Rock in Rio, faça mais algum em São Paulo e se bobear, dê uma passeada em alguns lugares. Não foi falado nada se essa turnê de despedida dela vai ser despedida de fazer turnês ou se vai ser despedida da indústria, da música, não sei, né? Não vai lançar mais álbuns nem nada. Porque muitos artistas acabam fazendo isso, né? Se aposentam de fazer turnês, mas continuam lançando álbuns. De vez em quando faz uma apresentação aqui e ali. Porque turnê é um negócio cansativo, né? E ela, Madonna, o Elton Junko também fez uma turnê de despedida que durou 75 anos aí. Não são mais jovenzinhos, né? Acredito que seja de muito respeito e merecido o descanso deles, pelo menos de uma parte do trabalho que eles fazem durante tanto tempo, né? E é isso, as notícias de hoje. Muito obrigado. E falando nisso, o vídeo do final de semana tá longo e tá muito bom. Vão lá assistir. Fiz assim com carinho todo especial. E a última parte do vídeo desse final de semana vai sair no próximo. Sobre o Mágico de Oz, né? E lembrando que os três vídeos que saíram, os dois que já saíram e o que vai sair, são três vídeos independentes, tá? Você não precisa assistir um pra assistir o outro, nada. São vídeos de assuntos diferentes doito do mesmo universo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você viu até aqui, muito obrigado. Se inscreve, curte o vídeo, compartilhe. A gente se vê no domingo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.